Fala Bandeira Beleza Fala Bandeira Beleza Bom, fiquem e vindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje eu to aqui com um vídeo Ontem eu coloquei no snap Pra vocês mandarem uns snaps pra mim Sabe, tipo, mandando fotos e tudo mais Que eu iria responder a galera E meu, eu to respondendo a galera E meu, muita gente começou a me perguntar Por que que eu tinha saído da ADR Cara, você tem que entender uma coisa Se uma pessoa, tipo assim Ela se afasta um pouquinho Pra fazer outras coisas Ela não saiu, ela ainda ta Ela ainda faz parte Ela só não ta, tipo, presente 24 horas Como ela estava antes, ta ligado Bom, eu tava com vários projetos Tipo, vários problemas Também na minha vida pessoal E eu parei um pouquinho de gravar a galera Mas meu, agora que ta tudo resolvido Tudo que eu queria planejar Ta saindo, sabe, ta saindo da teoria Ta indo pra prática, sabe Vou voltar a participar do vídeo da galera Vou participar pra fazer séries novas com eles Então meu, não sair galera Eu faço parte da ADR Tipo, mano Nunca, ta ligado Tô desde o começo do Youtube na ADR E eu vou até o final, ta ligado Até o dia que eu vou falar Não, não vou fazer mais vídeo pro Youtube Mas eu espere que eu não chegue esse dia, né Os ceders tão loucos pra chegar esse dia Mas eu espere que eu nunca chegue esse dia Então meu, não sair Pode ficar tranquilo Meu, meus amores ta aqui, meu Tô lá ainda Gosto, todo mundo Amo todo esse trabalho Beleza? Então meu, fiquem tranquilo Eu sou com essa cara de sono Porque eu acabei de acordar Realmente, eu acabei de acordar, velho Mas é isso, galera Eu só posso esclarecer isso pra vocês Eu precisava fazer esse vídeo Então, fiquem tranquilos, demorou? Então é isso, galera Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram E meu Instagram e meu Instagram Então me segue lá que é nóis Demorou? E é isso aí Não tem mais alguns vídeos no canal hoje Mas um beijão, viu? E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Que parou? E é isso aí Até e eu voltar Tchau E aí ... Tchau